que é isso cara que olha galera vocês estão afim de ganhar skins de graça soma que está com uma novidade para vocês são três cores para você utilizar e o que vier vai ser seu Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site para abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC Link na descrição Ele está bravo Cuidado do meio Meu morro T4 Ai um por um no Mateus Alves, ainda não Ah, não E aí 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 aqui para Big. Estou jogando com um pouco de um agressivo tempo. Um, dois guys close long. Rez pode ter his hands full, ou... Ou eles line up, mas Searsson smacking him com o MP9. Um, double man advantage aqui for Big. Definitely looking like they can string some rounds together and make something of this CT half. But... Man, they actually, so that round came so close, they're like forced onto these MP9s. So, was an opportunity here for ninjas to screw their money over, but Searsson, aw, he sneaks into a tricky position. Is it gonna be, it'll be cleared, but it doesn't matter, man. Instant headshot or two as he takes that player out. He's gonna make it a multi. What a sequence here from on the other side. Oh, no problem. There's no smoke here. Look at that. Look at that. Look at that. I knew. Ah, I got out. I got out. I got out. Two squares. Two squares. One, two. One, two. One, two. One, one. One. One, two. Two. Tá outro, tá outro Tá outro, tá outro Não sei se eu sei o Smoke aqui � um 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 cara está tirando o scout. Plante for long. Nice. O que é isso? 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 O que é isso?